Bom, vamos apresentar aqui a interface de vídeo Mercedes C 2012-2013 Fultec. Bom, então o sistema original do carro permanece funcionando, tanto o rádio, o CD, isso tudo permanece funcionando perfeitamente. Através do Command, a gente acessa o AV1, que temos nele o GPS, o GPS fica 100% touch na tela original, a gente coloca uma película touch, o tamanho certinho da tela, tá? Mais uma vez pelo Command, a gente acessa a TV digital, certo? TV digital, não há necessidade de controle remoto, então uma vez que eu, pelo próprio Command, dou um clique para cima, faço o canal mais, dou um clique para baixo, faço o canal menos, certo? A interface também cria a entrada para o leitor de DVD, que nesse caso não foi instalado, e câmera de ré, uma vez que engatou a ré, ele abre a imagem da câmera. Quando desengata, fecha a imagem. Essa é a interface de vídeo Mercedes C 2012-2013 FullTec.